Salve Maria Santíssima, meus irmãos, viva Cristo Rei, com a bênção do servo de Deus, Padre Léo de Betânia, aqui nós temos a relíquia do Padre Léo, nós vamos hoje rezar esse nono capítulo, nono capítulo do livro Gotas de Cura Interior, o livro é esse, o capítulo que nós estamos, é esse daqui, declarar o perdão, e já vai, se você puder, já vai compartilhando este vídeo com outras pessoas, compartilha este vídeo para que outras pessoas tenham acesso à leitura deste livro, por que a leitura? Porque muitos não conseguem ler, muitos não têm acesso, muitas pessoas desprovidas da visão, muitas pessoas que não conseguem compreender aquilo que diz o livro, então se você puder, leia e reze conosco esse capítulo do livro Declarar o Perdão, e no final nós faremos a oração ao Padre Léo, servo de Deus, pela sua beatificação, e para que muitas pessoas aqui do canal alcancem milagres com ele. Está aqui na mão o Diário Espiritual Católico, não se esqueça que você adquirindo o Diário Espiritual, você leva também o ícone do Padre Léo para casa, para que você dessa maneira tenha aí este santo homem, ainda como servo de Deus, no seu oratório aí dentro da sua casa, na sua mesa, e assim por diante. Vamos começar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Declarar o Perdão Além de ter externado, o perdão precisa ser declarado. Ninguém tem o poder de modificar o passado, mas cada um tem o fabuloso poder de mudar a maneira como falar sobre as coisas negativas. Esse é um dos grandes segredos. É preciso procurar um ponto de vista mais positivo e esperançoso sobre os acontecimentos do passado. É preciso priorizar um fiozinho de esperança, por menor que seja. É preciso aprender a reorganizar nossa história pela ótica do perdão e não pelas perspectivas da ofensa. Meus irmãos, olha que maravilha. Eu grifei até essa parte. É preciso aprender a reorganizar nossa história pela ótica do perdão e não pela perspectiva da ofensa. É por isso que Deus inspirou-nos a criar o Diário Espiritual Católico. Porque quando você coloca aquilo que te magoa, aquilo que te feriu, aquilo que vai acontecendo contigo no seu dia a dia, você pode voltar até essas páginas. Voltando até essas páginas, você vai saber onde está a ferida. Qual ferida que causou esse problema em você? E ele depois continua. Treinados para a vingança ou para a justiça, privilegiamos o negativo e escrevemos nossa história pelo ângulo do estragado. Quantas vezes nós não fazemos isso, não é, meus irmãos? Essa é a maior vitória do encardido. A partir daí, o ponto de vista da derrota vira marca registrada de nossa vida. O mais triste é que com o tempo de tanto recontar a mesma história, pela mesma perspectiva, acabamos acreditando que a realidade é assim mesmo, como é estamos pintando. Não podemos esquecer que o efeito positivo de declarar o perdão, quando usado na repetição da história de mágoa, torna-se um alimento para a negatividade. É interessante perceber que nosso Senhor Jesus jamais pediu que alguém lhe recontasse a própria história. O perdão pode parecer injusto, mas é a única força que nos permite uma oportunidade verdadeiramente nova. Nesse sentido, o perdão nos desamarra para podermos saborear a vida. Antes de ser algo que oferecemos ao outro, declarar o perdão ajuda a nós mesmos. Quando sofremos uma lesão física, antes de aplicar qualquer medicamento curador, é preciso realizar uma correta limpeza sobre a área machucada. Sabemos que a sujeira que fica no ferimento pode ser fatal. É preciso desinfetar toda a região ferida. Ao declarar o perdão, estamos realizando esse processo de asepsia. Sem essa limpeza bem feita, o tempo só ajuda a piorar a situação. É o que acontece com as feridas do nosso coração. Temos de limpar a área afetada, para que o tempo não se transforme num fator agravante de mágoa. Olha só que profundo isso, meus irmãos. Como é gostoso nós ouvirmos o Padre Léo falando essas coisas para a gente. Olha só essa parte aqui que eu grifei. O perdão pode parecer injusto, mas é a única força que nos permite uma oportunidade verdadeiramente nova. Nós podemos, a cada dia, a cada dia, nós podemos sim, podemos ter uma vida nova, uma vida cheia de Deus, uma vida com novas perspectivas. E essa vida com novas perspectivas serve para todos nós. Não deixe que o encardido roube os seus sonhos. Não deixe que o encardido roube a sua vontade de viver e de sonhar, independente da sua idade, independente das circunstâncias, independente da sua situação. Deixe que o Espírito Santo faça tudo novo na sua vida, meu irmão. Vamos continuar. Olha só o que o Padre Léo fala aqui. Meus irmãos, o tempo não cura o coração ferido, que não foi perdoado. O tempo só serve como um agravante. O tempo ajuda a curar as feridas do coração quando a pessoa teve a ousadia de declarar o perdão. No processo de limpeza da alma, é preciso que o perdão seja explícito e especificamente declarado. É preciso expressar com clareza que estamos perdoando tal pessoa por tal acontecimento. Perdão não deve ser dado a granel. Perdoar tudo de uma vez é não perdoar nada. Cada ferida tem de receber o remédio apropriado. É preciso fugir da tentação de querer perdoar tudo, de modo geral, de uma vez. Essa tentação só serve para mascarar o problema e não enfrentar cada ferida, cada situação específica. É preciso declarar o perdão. Nem que seja para você mesmo, sozinho. Não basta o esforço mental. Não basta o perdão só na intenção ou no pensamento. Você deve declarar para si mesmo em primeiro lugar. Meus irmãos, o diário espiritual serve justamente para isto. Para nós declararmos o perdão. Nós sabemos quem nos machucou. Nós sabemos quem nos magoou. E quando nós escrevemos, quando nós escrevemos, nós declaramos o perdão. Nós podemos dizer, se você não tem coragem de falar para a pessoa, você vai pegar aqui o seu diário. É lógico que esse diário aqui não é o meu, é um diário em branco. Você vai pegar o diário e vai escrever, eu te perdoo, fulano de tal. São muitas páginas para você escrever, eu te perdoo. Então você coloca a data e você, naquele dia que você foi exercer o perdão, aquela pessoa, você declara, 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 declara. Como dizia o padre Jonas, declara, mais uma vez declara o perdão para aquela pessoa, para você ser curado. E o padre Léo ainda continua. Nesse processo de declaração do perdão, é fundamental tomar a decisão de não falar mal de quem provocou a ofensa. Quanto mais falamos daquele que nos machucou, maiores serão os estragos em nosso coração. Olha o que o padre Léo está falando. Maiores serão os estragos em nosso coração. Se tomamos a decisão de perdoar, precisamos também decidir não falar mal da pessoa. Aliás, além de não falar dela, é preciso também não comentar mais sobre o fato acontecido. Com ninguém. Nunca, diz o padre Léo. E o padre Léo finaliza esse capítulo. O perdão não produz amnésia. É possível recordar os acontecimentos negativos. Mas, é preciso não sofrer quando isso tudo ocorre. Meus irmãos, que alegria nós termos a oportunidade de ir juntos. Aqui pelo canal do padre Léo. E também pelo nosso canal no Youtube do padre Léo. Se você ainda não é inscrito, clica aí no link azul da nossa bio. Assim que acabar a live. E se inscreve no canal. Lá tem vários trechos de pregações do padre Léo. Tem os livros, os capítulos. Os capítulos anteriores. Hoje é o nono capítulo. Então tem outros capítulos ainda do livro. Gotas de cura interior. Pra você ler. Pra você acompanhar. Essa leitura orante que nós fazemos aqui. Deus abençoe a sua vida. Agora nós vamos fazer a oração. Pela verificação do padre Léo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo. Nós vos louvamos e vos bendizemos. E lembrados de vosso servo, padre Léo de Betânia. Cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso filho. E pelo acolhimento aos mais necessitados. Tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos. Cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade. Como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedem-nos, ó Pai amado. Conforme a vossa vontade e misericórdia. A graça que tanto necessitamos. Meus irmãos, qual é a graça que você quer pedir a Deus? Qual é a graça que você quer pedir a Deus? Pela intercessão do padre Léo de Betânia. Nós rezamos por todos os pedidos de oração que estão aqui. Aqui nos comentários. Nós pedimos para todas as pessoas que acompanham os nossos postos. Nós pedimos a graça. Que seja a graça de Deus manifesta na vida de vocês. Da nossa vida. E muito mais do que isso. Pedimos que as gotas da cura interior. Acabe de uma vez com todas com a falta de perdão em nossas vidas. A Simone dos Santos pede para que o padre Léo interceda pelo problema financeiro dele. O Júnior também pede oração. Nós pedimos especialmente pela intercessão do padre Léo. Por todas as pessoas que sofrem com algum vício. Principalmente da jogatina das drogas lícitas e ilícitas da pornografia. E principalmente hoje de falar mal das pessoas. Tem muitas pessoas que carregam esse vício. Que nosso Senhor crucificado que está na nossa frente. Junto da virgem mãe e do padre Léo interceda meus irmãos. Interceda de uma vez por todas. Para que você seja liberto desses vícios. Nós pedimos também pela saúde do Lázaro Davi, filho da Simone. Que nosso Senhor cuide dele. Pela intercessão do padre Léo e da virgem mãe. E pedimos por todos vocês que a bênção de Deus, a bênção do Senhor Jesus, sempre esteja conosco. Que o padre Vicente seja sempre copiosamente uma bênção de Deus para todos nós. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Também aqui, ó. Liz está pedindo pela conversão do filho Benjamin. O Júnior de Jesus Maria está internado. Deixa eu voltar aqui. Ó. A Sala pede oração pela saúde e pela saúde da família dela. A Maria Terezinha pede a intercessão da cura dos vícios de drogas do Tiago Carvalho Correia. E cura de vários outros vícios. A Jaqueline pede oração para a família dela. Em especial para mim e todas as áreas da vida dela. Emocional, financeira, mental, física, financeira. E o Júnior, esse, ele está internado há dias. Fez uma cirurgia mal sucedida de retirada de cálculo renal. Está com uma bactéria aqui no hospital. E a pede a Deus a intercessão do padre Léo. Júnior, meu irmão. Que a bênção do padre Léo. Aqui, ó. É a relíquia do padre Léo. Que a bênção do padre Léo de Betânia chegue até você, meu irmão. Que o padre Léo vá te visitar para te tirar desse lugar, dessa situação. Que o padre Léo visite todas as pessoas que clamam a sua intercessão. Que estão pedindo o seu auxílio. Que também o padre Léo dê para a família do Vanilson, Oliveira. A bênção para a família e para os amigos. A Simone também. A Fabiana que pede pela cura afetiva, psíquica, emocional. Pelo sobrinho da Amanda. Pela cura da mãe da Amanda. Pela libertação plena do Bruno para a glória de Deus. Eu sempre para a glória de Deus. A Jaqueline pede uma porta de emprego na área em que ela pode trabalhar. Meus irmãos, quantas pessoas que necessitam da presença de Deus. Nós pedimos por todos vocês. Todos vocês. Rezem comigo agora. Rezem comigo. Pelo nosso Brasil. Pela cura da depressão dos filhos Augusto Leal Matos e Gustavo Leal Matos, filhos da Nara Leal. Rezem comigo agora. Concedem-nos, ó Pai amado, conforme a vossa vontade e misericórdia, esta graça que nós falamos e que tanto necessitamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Veio a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Padre Léo também intercede pelo Marcelo Ramos e pelo Jonathan Bruce Lopes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Essa oração tem a aprovação eclesiástica da Diocese de Florianópolis. Meu irmão, que alegria. Deus abençoe a sua vida. Que o Padre Léo interceda pela sua história cada dia mais. E não esqueça de, diariamente, declarar o perdão. Seja através do diário espiritual, católico, seja através da verbalização da fala. Não deixe de verbalizar este perdão. Deus abençoe a sua vida. Salve Maria Santíssima. Até o nosso próximo encontro com o décimo capítulo do livro, Gotas de Cura Interior. E depois, se você quiser ver os outros capítulos, se inscreva em nosso canal do YouTube, Padre Léo Beato. Que tem o link aqui, a descrição, no link azul da descrição. Deus te abençoe. Salve Maria Santíssima. Padre Léo, rogai por nós. E para a gente finalizar, as pessoas que estão com câncer e também a recuperação da saúde do nosso irmão Frei Gilson. Deus abençoe, meus irmãos.